É, espero que o final de hoje seja mais feliz do que o do vídeo passado Eu duvido muito disso, que o país de hoje é meio complicado, tem uns problemas O Emperor não gosta muito dele, hein, eu já tive muita dor de cabeça com o país de hoje, tá? E aí meus lordes, tudo tranquilo? Emperor aqui, o que é sofrimento pra mim e pra vocês é conteúdo Aqui eu não preciso nem falar nada, nem sei porque esse país existe neste mod Hoje a gente joga de letra C de Canadá Mano, eu não quero nem, não vou nem falar muita coisa Mano, o que que eu vou falar, cara? Jogar em Canadá, né? É, fazer o que, cara? É a única letra C que a gente tem, eu acho, né? Não, eu acho não, eu tenho certeza, é a única letra C que a gente tem nesse mapa aqui, que tem conteúdo, né? E tem árvore, primeiramente, esse é o momento que o Emperor torce para não ter uma árvore Tem árvore, pronto, vou ter que jogar Estou lascado, estou lascado, lascadinho Ai, ai, tá bom Tudo bem, temos uma árvore Eu não vou me manter leal, Império, cara Não, 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 eu já fiz isso no A até o Z Normal, né? No A até o Z comum, eu não vou fazer isso de novo, mano Tudo bem Vamos lá, o que que nós temos aqui? A árvore da economia quebrada A árvore das coisas aqui e uma outra daqui também Legal O Wilfried Logue Caraca, que porra de líder bom e inesperado é esse, né? Olha os buffs dele Caraca, mano Não esperava que a gente fosse ter um líder com buffs tão altos assim, não Mas, nossa, o tempo não foi muito bom com ele, não, tá? Rapaz, meu amigo Fala um negócio pra você Nesse estágio Nesse estágio de situação Você Raspa a cabeça Raspa a cabeça Toda, toda Na zero Na lâmina Na navalha Raspa tudo E você ficaria parecendo o professor Xavier Mas não Não Decidiu deixar o cabelo E ficou parecendo um professor universitário falido Tudo bem Acontece, né? Falido não Que o cara tá com um terno aqui de luxo da porra Mas vocês entenderam Raspa tudo nesse ponto Nesse ponto Esse cabelo que você tem aqui Não faz diferença nenhuma, cara Raspa tudo Vira o professor Xavier Se quiser Deixa a barba crescer E vira o Kratos Pronto Tá bom demais É isso aí, cara Vamos lá O que nós temos aqui? Tensão de Quebec Sempre teve Sempre vai ter Economia quebrada Não é tão quebrada assim, não, tá? De verdade mesmo A da Bulgária era a pior Infraestrutura quebrada Mas por que a infraestrutura... Ah, tá Ela não tá quebrada É porque não tem Aí, ô rapaziada Do modo que você fala Não temos infraestrutura Não é que tem uma Que tá quebrada É porque não tem mesmo E a indústria também Dando mesmo É a mesma coisa Tipo, não tem Ela tá ferrada Na realidade Tem um pouquinho Ela tá destruída, né? A gente precisa dar um jeito De renovar E melhorar essa indústria Empero, oi Empero, oi O que você vai fazer? Eu vou voltar pro menu principal Colocar os focos históricos aleatórios E vou pegar o caminho mais interessante Que eu acho que todo mundo já sabe qual é, né? E vamos lá, rapaziada Que vocês sabem como é que o Empero é O Empero já começa a fazer loucura Desde cedo Quanto mais cedo possível O Empero já começa a fazer loucura Então, somos, né? Éramos só o Canadá Agora somos o reino do Canadá Mas reino do Canadá, Empero? Pois é O nosso príncipe Arthur Agora, né? Rei Arthur Filho da rainha Vitória E era governador general do Canadá Agora virou governador mesmo De verdade Rei Autocrático, Empero? Não Rei mesmo É... Tipo, sei lá Meio constitucional Acho que ele tem mais poder Do que um rei constitucional Mas também não é um rei autocrático É o meio termo ali Rise King Arthur Primeiro do seu nome Não é o primeiro do nome dele É, rei do Canadá É, porque é o primeiro do nome dele no Canadá É, aí é verdade Casa de Ottawa É, realmente É o primeiro do Canadá E a primeira casa de Ottawa É, é isso aí mesmo Tá certo, correto Tá aí Arthur I Imperialista canadense Belo líder também, tá? O outro cara que tava aqui Tinha uns buffs legais O daqui é Tem buffs maiores ainda, cara É que assim O outro entregava Mais estabilidade Mais poder político Porém Suporte de guerra E justificativa de guerra diminuída Sempre é bom, cara Sempre é bom Então tá aí Semi-constitutional monarch Arthur I Vamos ver as atrocidades e loucuras Que o Emperor vai fazer aqui agora Com esse Canadá, tá? E como meu primeiro ato como rei Agora somos o Império Canadense Não, esse não é o primeiro O meu primeiro ato como imperador agora, né? É porque só mudou o nome aí Agora que eu vou perceber E a bandeira bem bonita também Diga-se de passagem Na minha opinião, tá? Sim, qual é o teu primeiro ato como imperador? Êmpero? Comprei a Groenlândia Comprei Daí, é nosso agora E aí a gente Tem que... Pô, como é que a gente paga? Como é que a gente paga? Canadian Trade Group Target Country Trade Cost We have given Danish Trade Priority We have given As Greenland Ah, que isso, pô Pera aí, pô Podia ser um Consumer Goods E um poder político, né? Pra dizer que a gente tá pagando de verdade Ao menos, né? Pô, mano Aí o autor do mod Foi bonzinho com o Canadá, né? É canadense O autor dessa árvore de focos aqui É canadense, mano Que mandou ler um foco Tranquilíssimo pro Canadá Pra o Canadá pagar Então é isso aí, véi Meu amigo Felicidade A França entregou Saint-Pierre e Michelon É Michelin, né? Michelin Michelin Sei lá como é que fala em francês, mano E aí eles entregaram pra gente Como um presente Coisa boa, né? Aqui, ó Também, né, mano? Como que você vai chegar, digamos Tá aqui no Canadá Essa ilha aqui era francesa Se eu não me engano Essa ilha é francesa até hoje, véi E aí o Canadá chega Mano, vocês podem me entregar Essa ilha aqui Aí você, a França Do outro lado do mundo, mano Vai dizer não? A comuna da França É, parece que a Europa Vai ter uma guinada interessante aqui, tá? E os Estados Unidos Também tá em guerra civil Legal Legal O México também Legal Virou bagunça Virou bagunça Virou bagunça Veremos o que vai acontecer Nesses próximos episódios, tá? Talvez eu ataque os Estados Unidos Logo agora, né? Aproveitando que eles estão divididos Se bem que eu ainda não cheguei Tão longe lá na árvore de focos, né? Mas eu cheguei longe o suficiente Pra França me entregar Saint-Pierre e Michelin Como um presente E isso é tudo que importa Beleza Aí agora é o momento Que eu começo a achar Que o mod Ele tá scriptado Pra tudo dar certo Pra gente, mano Porque é a última coisa Que eu acreditaria Que a IA dos Estados Unidos Faria A IA dos Estados Unidos Ela não give a nada Nada, nada, nada Pode perceber Quando tem, sei lá Um cenário padrão do jogo Ou algum mod Que, sei lá A IA dos Estados Unidos Ela não tá scriptada Ela tá normal Em relação ao jogo base Só que com o mod Não sei se vocês entendem Acho que vocês entendem Pede alguma coisa Pros Estados Unidos Pra tu ver se eles te entregam Pronto As Filipinas Não, diga aqui Não, Estados Unidos Tá ferrado Não sei o que Transfere o controle Das Filipinas Pra gente Vê se eles deixam Vai Transfere O Alasca Pra nós Vai Chega com a Rússia E manda pros Estados Unidos A gente quer Comprar o Alasca De volta Pra ver se eles vão vender Nunca Aí a do Estado Nunca give a nada E aí eles aceitaram As nossas demandas De graça Filho Tá scriptado O mod Tá scriptado Não tem jeito Cara Não tem jeito Moral da história Agora temos o Alasca Ah não Aí virou bagunça Não só O Reino Unido Entregou O território Do Canadá Deles Aqui pra mim Como eles ainda Tomaram na boca Deles Os britânicos São fracos Tá doido Filho Que isso Aceitaram Nossas demandas E agora a gente Controla Labrador E Newfoundland Legal né Labrador Tipo tem umas 80 mil pessoas 100 mil pessoas 23 23 Ah É Labrador É complicado E Newfoundland 273 Tá bom Tá bom Então deste jeito Agora temos o Canadá Completamente unificado E falta o que hein Pro pra Pra Na brincadeira Falta a gente dominar A Nova Inglaterra E a região aqui Da companhia Esqueci Mas era uma das companhias Britânicas Que tinham colonizado Essa área aqui Então falta a gente Colonizar essa área aqui Da companhia britânica E a Nova Inglaterra Aí sim A gente vai ser Um império Um império Um império Se a gente quiser ser Mais ainda A gente pode até Dominar as antigas Colônias britânicas Né Se pá Não sei A árvore de focos Que vai me dizer O que eu vou fazer Com os Estados Unidos E vamos lá Rapaziada Empero oportunista Aproveitando a oportunidade Que lhe apareceu Em sua tela Irei declarar Guerra contra os Estados Confederados Da América Aproveitando que eles Estão em guerra civil Tá Então eles estão focados Aqui no território deles Eu vou invadir Que nem um maníaco Mal caráter Todos esses territórios Do norte Que eles controlam E pegar tudo Que é meu por direito Como por exemplo A Nova Inglaterra Da Pensilvânia E Nova Jersey Pra cima Não é isso? Acho que é E aí Tem os Cleveland Tem os Michigan Tem os Wisconsin Tem os Minnesota Os North Dakota Que era território britânico Aí provavelmente Em algum momento Da colônia Das companhias Que eles fizeram Nessas regiões Que eu vou pegar Tudo pra mim também Então E vai sobrar o que Para os Estados Unidos O Sul E o Sul E o Sul é bom? É bom É bom Tipo É bom A parte boa É que eu vou pegar Nova York Nova York é ridículo Tem gente pra cacete Não tem tanta gente Pra cacete Porque você vê Na realidade A Nova Inglaterra Não é só isso não Tá? Ô sério mesmo A Nova Inglaterra É só isso? Não pô Tipo Nova York Também fez parte Da Nova Inglaterra Não do estado Talvez o estado Seja só isso Mas da colônia Da Nova Inglaterra Não era isso? Ah mano Eu não quero nem saber Eu vou invadir Logo esse Teito Deixo Toda aí Daqui a pouco Eu volto Mano Por que que eu tô parado Assistindo a outra parte Dos Estados Unidos Sem fazer nada? Rapaziada A gente derrotou Os confederados E os confederados Eram os principais Os que tinham mais tropa E aí tô eu aqui parado Porque como eu dominei A Nova Inglaterra Eu fiz core E aí a gente tem mão de obra E mais fábrica E muito mais população Só que aí Tá eu aqui Produzindo tropa Produzindo equipamento Pra poder invadir A rapaziada Dos Estados Unidos Dos constitucionalistas Mano Por que que eu tô fazendo isso? Tipo Por que mano? Não precisa disso Entendeu? Basicamente Eu tô numa situação Em que Eu sou mais forte Porque os constitucionalistas Eram mais fortes Inclusive Ou não Os Como é o nome dos caras Aqui Os confederados Eram os mais fortes E os constitucionalistas Tavam perdendo Então eles tem menos tropa Que eu E eu tô aqui observando Porque eu tô treinando Mais tropas Pra poder invadir Esse cara Sendo que eu tenho mais E não precisa Puta merda Hein cara O Emperor Às vezes ele é burro Mesmo né Eu perdi uns dois meses Nessa brincadeira Eu acho Parado Perdi uns dois meses Parado Observando os caras Coisa boa né Então quer dizer Que tu vai ficar Com o território todo Dos Estados Unidos Desunificar ele Não Eu vou ficar Só com as colônias Britânicas E aí eu vou fazer Um puppet dos Estados Unidos É mesmo? É Porque Primeiro que não tem utilidade Muita mão de obra Que eu não quero perder tempo Agora fazendo Compliance No país deles Segundo que A árvore de focos Vai fazer isso Porque se fosse o Emperor Normal Provavelmente eu ia pegar Era tudo mesmo Não queria nem saber Então Vamos nessa Que Que o jogo Tá bom pra gente Ah é uma coisa Obviamente Eu só tô nessa situação Porque os Estados Unidos Entram em guerra civil Porque se fosse um cenário comum Nunca que daria pra dominar Os Estados Unidos Com o Canadá E tá aí rapaziada Galera Eu vou tá encerrando Esse vídeo por aqui Tá Isso aí é tudo Que a gente conseguiu fazer Com o Império Canadense Dá pra fazer mais? Com certeza dá pra fazer mais Dá pra fazer alguns navios Quem sabe Tentar invadir a Dinamarca Sair pingando Pegar o país deles E entrar aqui Na grande guerra De algum jeito Ou até mesmo Buscar uma Noruega E Suécia E aí a gente Encerraria o vídeo Com um Império Do Norte Digamos assim Tá Seria interessante Talvez eu faça isso Com a Suécia Tipo assim Em alguma gameplay Minha de Suécia Eu pego esse país Domino os vizinhos Faço um único país E depois eu vou E sei lá Faço uma colônia No Canadá Aqui vendo o Império Do Norte Ou algo do tipo Talvez aqui no Norte Da Rússia também Pode ser um episódio Interessante Talvez até nesse mod Eu possa fazer isso Com a Suécia Depende da árvore Mas é isso aí A nossa árvore Ela acabou Certo Então não tem mais O que a gente faça Em termos de focos E acabou toda Em termos militares Em termos econômicos Tem praticamente Mais nada pra fazer Tem um foco lá Que dava 40% a mais De bônus Para as forças especiais Mas porque forças especiais Nem precisa E tá aí Estados Unidos Da América Não, não Espera aí Estados Livres Da América É o nome Do nosso Puppet Eu tentei fazer Uma fronteira O menos agressiva Aos olhos possível Falhei miseravelmente Então É essa fronteira Que a gente tá Pra ficar menos mal Não olhem Para os Estados Unidos Olhem para o Canadá Quando você olha Para o Canadá Fica mais da hora Fica mais bonito Quando você olha Para os Estados Unidos Meu Deus E como última coisa Como último complemento Dessa campanha Eu invadi Cuba Haiti E República Dominicana E formei Também juntos As ilhas canadenses Do Caribe Não é um negócio desse? Isso aí mesmo Ilhas canadenses Do Caribe Eu formei aqui Um país que se fosse Na vida real E desse certo Na minha opinião Seria fortíssimo Tá? Fortíssimo mesmo Ou eles Balancearam a A população De Cuba Para a época E esqueceram De balancear A população do Haiti E da República Dominicana Tá? Tá a mesma A população da Segunda Guerra Que os dois países Mas é isso aí Até o próximo vídeo Uma boa gameplay De Canadá Eu nunca achei Que eu ia falar isso Mas eu me diverti Jogando mais de Canadá Do que de Brasil Cada loucura Que acontece Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu! Boa!